Coloque a mão na boca do seu estômago e feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, Rebiai, decanta, eu te apresento, Senhor, pessoas que estão comigo aqui agora neste lugar e pessoas que estão em casa participando desta oração. Senhor, em nome de Jesus, Rebiai, decanta, a enfermidade. Senhor, aquilo que o inimigo tem lançado, Senhor, sobre o nosso corpo físico agora. Em nome de Jesus, eu te peço, anjo, Rebiaias, começa a tocar, começa a tocar, porque aquilo que é espiritual, Rebiai, decanta, obra maligna, obra de oferenda, Rebiai, decanta, espírito de morte, Rebiai, decanta, espírito suicida, enfermidade, Rebiaias, que está no oculto, Rebiai, decanta, não vai precisar passar pela medicina, Rebiai, decanta, porque aqui neste lugar, Rebiaias, é lugar de libertação, é lugar de cura e no nome de Jesus eu ordeno agora que esta bagagem, que esta enfermidade, que esta obra maligna, Rebiai, decanta, vai batendo em retirada porque não tem mais poder, porque não tem mais legalidade sobre a sua vida. Receba a cura do Senhor sobre a sua vida, receba a libertação do Senhor sobre a sua vida, Rebiai, decanta, em nome de Jesus eu quero profetizar, renovo de alegria, renovo de ânimo, renovo de esperança, seja curado e seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, Rebiai, decanta, permaneça de pé e vai adorando, Rebiai, decanta ao Senhor deste lugar, Aleluia! Aleluia!